Salve, salve, galerinha! Bem-vindos ao canal de Herat. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E é isso aí, galerinha. Vamos a mais um react aqui no canal. E aí, só que eu queria saber como é que vocês estão. Manda um salve aí no comentário. Vocês estão vendo aí na tela que tá uma thumbzinha diferente. Tem meu Instagram aí em cima, ó. Se vocês puderem colar lá e seguir, seria muito legal. É... Estou trabalhando para ter um bom Instagram. Um Instagram com conteúdo legal. E seria legal ver vocês por lá. Beleza? E no cantinho da tela também, embaixo, temos o QR Code do PicPay. Esse canal, ele é um canal totalmente independente e precisa de doações. E se você puder doar, é... Pra gente melhorar o conteúdo aqui sempre. Melhorar a iluminação, melhorar o microfone. Melhorar todo o equipamento. Pode ter uma... Um... 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 Material com melhor qualidade para vocês. Sempre. É... Podem doar o valor que vocês quiserem lá pelo PicPay. E se você quiser doar algum outro valor, é... Por outra forma, é só entrar em contato. Na descrição aí tem o e-mail para você mandar. E aí a gente desenrola a melhor forma de você doar. Se você quiser ser parceiro do canal, é só entrar em contato também. E a gente fecha a parceria e divulga teu produto aqui. É... E vamos... E vamos que vamos. Hoje vamos reagir aqui a... Um som, indicação. Que deixaram nos comentários aí. Nemófila. O nome do som é Heite. Acho que é Heite, né? Ou Haide. Não sei. Porque é em japonês que Heite é com H, né? Em inglês, não sei. Qual que é a pronúncia certa. Vamos dar uma ligada como é que tá esse som. E vai ser agora. Fazia tempo que eu não escutava uma Master deixando as guitarras soando da forma que elas estão soando agora. E vai ser agora. E vai ser agora. E vai ser agora. E a menina Gyoza E a menina Gyoza Toca muito bem A diferença que eu tenho Assim Como percepção, não sei se é a mesma percepção De todos vocês É que a Love Bites Ela tem um que De que as integrantes Elas passam mais Uma visão mulher Mais forte E todas as outras que eu vejo Elas parecem passar mais Uma impressão de meninas De meninas que estão começando agora De adolescentes e tal Não sei se eu tô tendo uma impressão errónea disso E não é ruim, não tô dizendo que é ruim Só estou Me veio agora na cabeça E tô passando pra vocês E não sei se eu tô tendo uma impressão E não sei se eu tô tendo uma impressão E não sei se eu tô tendo uma impressão E não sei se eu tô tendo uma impressão E não sei se eu tô tendo uma impressão E não sei se eu tô tendo uma impressão E não sei se eu vou tendo uma impressão E não sei se eu tô tendo uma impressão Eu sei pra caralho do timbre da guitarra base O outro solo eu achei que tava muito baixo Podia ter dado uma encorpada maior Mas é erro não da musicista Mas do cara que fez a mix Mas cara, que linha gostosa de guitarra De base pra esse solo Você é brilhante E aí Não se esqueça de perder! RECA! Do Xerati. Caralho. Bom, eu coloquei bastante considerações aí no meio do vídeo. Pausei bastante. Não vou me estender muito sobre essas considerações. Só que é aquilo que eu tava falando da questão da comparação com a Love Bytes. Só essa questão de... Você olha pra Love Bytes, você vê uma banda madura. E você olha pra essas meninas, parece que elas estão em construção. E acredito que estejam em construção mesmo. Mas fazem um som animal. Gostaria de vê-las ao vivo. Se alguém tiver algum vídeo legal. Uma qualidade boa delas ao vivo aí. Bom, acho que o react que eu fiz anterior foi ao vivo em estúdio. Mas tem um tratamento e tal. Acho que show não tem. Parece que alguém comentou que essa banda foi formada na pandemia e tal. Não tenho certeza disso. Mas, enfim. Se tiver algum show, manda aí pra gente dar uma conferida e fazer um react. Beleza? E é isso, galerinha. Confira a sua inscrição. Se você não se inscreveu, se inscreva. Eu tô tendo bastante visualização. Mas tá capengando aí os inscritos. Tá subindo bem devagarzinho. Vamos dar essa moral aí. Se você assistiu e deu like, se inscreva no canal. Ative o sininho. E compartilhe em suas redes sociais pra que cheguem mais pessoas. Peço pra seus amigos se inscreverem, por favor. Eu agradeço de coração toda essa ajuda de vocês, beleza? E até o próximo react.